Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Josie Doroteio e aqui eu sempre trago dicas de looks pra vocês. Faço seleções de peças de lojas bem conhecidas que eu sei que vocês gostam. E pra não perder nada, aproveitem e já se inscrevam no canal se não for inscrito. Ative o sininho de notificações porque toda semana tem conteúdo novo por aqui pra você não perder nada. Bora conferir? No vídeo de hoje eu vou fazer mais um provador virtual pra vocês e a loja escolhida foi a Amaro. E eu já vou avisando que eu selecionei peças lindíssimas pra vocês, então fiquem por aí pra não perder nada. Pra começar, eu já vou mostrar pra vocês esse blazer perfeito que quando eu vi eu pensei, eu tenho que mostrar pras meninas que eu tenho certeza que elas vão amar. Ele é nesse comprimento mais alongado, que é perfeito pra quem não gosta de evidenciar o quadril, porque ele vai cobrir essa região. Ele vem com essa lapela um pouquinho maior. Tem esse botão na frente que tanto você pode usar aberto ou fechado. Eu prefiro usar aberto, eu acho que fica mais bonito, mas aí vai ficar de acordo com a preferência da pessoa. Ele tem bolsos na frente. Essas mangas dá pra usar comprida ou então você só arregaça, que já vai deixar a produção mais estilosa. É nessa cor mais básica, neutra, porque eu acho que é sempre bom a gente ter no nosso guarda-roupa cores mais neutras, como essa que eu tô mostrando pra vocês, o preto, o cinza, o azul, são cores que não tem erro a gente ter no nosso guarda-roupa. E esse aqui, ele tá dizendo na descrição que ele é de algodão. Então, é uma peça super confortável, ótima pra ser usada em ambientes de trabalho ou até mesmo pra usar em dias de passeio. Você colocar ele, combinar com uma calça jeans, deixar aquela proposta mais interessante. Ou então, você pode até combiná-lo com uma sainha ou com um short. Eu até fiz vídeos aqui no canal ensinando como usar o blazer. Eu vou deixar aqui nos cards e aqui na descrição do vídeo. Depois que acabar isso aqui, pra vocês irem lá conferir como fica legal usar essa peça no nosso dia a dia. Essa próxima peça que eu vou mostrar pra vocês é uma camisa social que já dá pra usar com aquele blazer que eu acabei de mostrar pra vocês. Eu achei ela muito linda, principalmente por ser nessa cor amarelinha que eu estou apaixonada. Como eu já comentei aqui, eu estou gostando bastante de usar peças mais coloridas. Então, eu resolvi trazer essa daqui. E sem falar que você consegue usar tanto em ambiente de trabalho como fora. É só saber combiná-la que você já vai ficar super estilosa e linda. Essa outra camisa já é no PU, que tem essa pegada mais sexo, mais sensual, que eu sei que vocês gostam e eu também. Eu tenho regata e tenho cropped já todo de olho nessa camisa que eu achei lindíssima. Ela também tem na cor vermelha, mas eu optei pelo preto, porque eu sei que muita gente gosta dessa cor. Essa camisa é muito linda, ela não tem bolsos na frente, vem com esses botões aqui, só que não fica amostra. Então, deixa a peça mais interessante. Ela fica ótima pra gente compor com peças mais neutras na parte de baixo e deixar ela chamar atenção por si só. Antes de passar para a próxima peça, já deixa o like nesse vídeo pra não esquecer e já se inscreve no canal. Eu trouxe também pra vocês essa camisa lindíssima, que vem com essas mangas bufantes, com esse detalhe de elástico, meninas, nas mangas, que eu achei maravilhosa. Eu amo esse tipo de peça que tem essa pegada mais diferentona, sabe? Eu gosto bastante, porque eu acho que deixa a gente mais estilosa, mais elegante e sem falar que essa cor é muito linda. Ela dá pra usar tanto com uma calça jeans, com uma calça pantalona ou até mesmo uma calça flare, que você vai ficar chiquérrima. Falando de saias que não poderia faltar por aqui, eu trouxe essa que vem nesse tecido em chifon com babados e essa amarração aqui na lateral, que eu achei muito linda e trouxe aqui pra vocês. Ela é ótima pra gente compor com peças mais neutras e deixar a atenção voltada somente para ela. Sem falar, né, gente, que ela vai deixar o nosso look mais interessante, mais estiloso, porque ela tem essa pegada mais romântica, mais delicada. Dá pra gente colocar com salto ou até mesmo, se você não abre mão do conforto, coloca com tênis branco, que já vai ficar perfeito. Esse outro modelo de saia já é totalmente diferente da anterior, porque ela vem nesse comprimento mais curto, é mais justa ao corpo, vem com esses detalhes de botões de metal, que eu achei lindíssima. Já deu um incrementado a mais a peça. Tem esses dois bolsos na frente, que eu achei muito lindo. Ela fica ótimo tanto pra ser usada com uma t-shirt, com aquela produção mais casual, ou com uma regata, ou até mesmo você pode colocar com uma camisa, que você vai ficar maravilhosa. O short não poderia faltar por aqui, não é mesmo, meninas? Então, eu trouxe esse modelo em sarja, com essa cintura alta, que é tudo que a gente ama. Ele vem com leve rasgos na frente, nessa cor branca, que é bem fácil de fazer combinações com ela. Tem bolso na frente, tem bolso atrás. Ele vem com essa barrinha dobrada, que eu achei muito linda. Ele fica perfeito tanto pra gente usar com camisetas, ou com regatas, pra usar naqueles dias de passeio, sabe? E sem falar que ele é nesse comprimento mais longo, porque eu sei que tem meninas que não gostam de short muito curto, então foi por isso que eu resolvi trazer esse pra vocês. Esse outro short já é em jeans, e é mais curto também. Vem com essa barrinha dobrada, que eu acho muito lindo, eu acho que deixa muito interessante essas modelagens assim. Ele tem bolso na frente, tem bolso atrás. A cintura dele, pelo que eu tô vendo aqui na foto, é média, né? Então, não vai ficar muito baixa na sua cintura. Ele também fica ótimo pra gente montar aqueles looks pra usar em dias de passeio, já que essa peça é mais despojada, mais descontraída. É só colocar uma camiseta, ou então uma cropped e um tênis nos pés, ou uma rasteirinha, que a gente já vai arrasar. Esse outro modelo de short já é pra aquelas meninas que gostam de uma pegada mais elegante, mais arrumada, porque ele é alfaiataria. Ele vem com esse cinto com a fivela em resina, que eu achei ótimo, que tanto vai acinturar o look, como já vai deixar a peça mais interessante. Tem esses bolsos frontais, atrás não vem com bolsos. E ainda, meninas, eu optei por essa cor mais colorida, porque eu sei que esse tipo de peça, normalmente a gente vê ou no preto ou no branco, então eu quis sair do tradicional. E ele fica ótimo pra ser usado tanto com uma camisa, ou até mesmo com uma blusa em tecidos mais fluidos, que já vai deixar a sua produção mais elegante. Vou mostrar essa peça, que eu tenho certeza que vocês vão pirar junto comigo, porque ele é nessa cor vermelha, que pelo menos eu estou amando nesse momento. Porque realça o nosso tom de pele, a cor do cabelo, e sem falar nos detalhes, porque ele vem com esse nó aqui na frente, vem com esse decote V, tem essas mangas longas. Vem nesse comprimento midi, com essa fenda, que não quer calar, e já deixa a peça bem sexy na medida. Sem falar que a gente consegue usar tanto com uma sandália mais delicada, de salto, ou até mesmo com escarpão, pra montar aqueles looks pra sair à noite com o marido, ou com as amigas, e você já vai arrasar. Pra finalizar, eu trouxe esse vestido aqui, que ele é nessa modelagem mais curta. Vem com esses detalhes de recortes aqui na região, deixando essa parte aqui mais à mostra, e um pouco das costas. Vem com esse decote em verde, tem essas manguinhas bufantes, que eu estou amando nesse momento. Vem com essa estampa lindíssima, super delicada, ele fica perfeito pra gente montar aqueles looks pra sair em dias de passeios, ou pra ir no shopping, ou pra ir no cinema. Nos pés, tanto dá pra usar com uma rasteirinha, ou até mesmo, se você quiser, dá pra colocar aquele salto, e você vai ficar lindíssima. Agora, eu quero saber qual foi a peça preferida. Já deixa aqui nos comentários, que eu vou amar saber. Já me deem sugestões de lojas, que vocês querem que eu volte aqui pra fazer mais um provador virtual. Já curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, se não for inscrito, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Vamos fazer esse canal crescer, minha gente, que é muito importante. Não esqueçam de me seguir lá pelo Instagram, é bem legal, também posto um pouquinho do meu dia a dia, dou dicas de looks. Eu deixo o link aqui na descrição do vídeo, é só clicar que vocês já vão direto pra lá, é super fácil. E eu vou deixar também o link do vídeo anterior, pra vocês irem lá conferir, tá bom? Beijos, e até o próximo vídeo.